Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do pacote da ditadura do Lula e do Flávio Dino. A gente já falou sobre ele, explicamos como é terrível esse pacote da ditadura. A boa notícia que a gente tem hoje é que parece que os parlamentares estão inclinados a não aceitar este pacote. Estão dizendo que é mal feito, que é ruim, que tem que ver como é que vai ser o texto dele. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, quais são as reservas que o pessoal está apresentando a isso daí. E eu fico satisfeito que esteja acontecendo isso, porque como eu disse, realmente é muito ruim esse tipo de projeto. Todo projeto que endurece as ações do governo sempre acaba prejudicando a liberdade no final das contas, mesmo que tenha um bom objetivo no final. Essa notícia foi sugerida por meu nome é Peter e eu sou o Macho Alfa, Luiz Bourbon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então o que está acontecendo? A gente falou sobre o pacote da democracia, entre aspas, o entre aspas pacote da democracia do Flávio Dino, que na verdade é um pacote da ditadura. Por quê? Porque coloca um monte de restrições ali para livre manifestação e coisa e tal. E principalmente, o que eu achei mais absurdo, eles falam muito aqui da questão de aumento de pena para prisão, para quem atenta contra a vida de presidente dos três poderes e coisa e tal. Isso daqui, eu falei para vocês, é o que eu menos me preocupo. É lógico, tem que ver como é que isso vai estar escrito na lei, porque veja, a gente não teve acesso ainda à proposta em si. O que vai estar escrito nessa lei? A gente tem só a definição aqui que o Flávio Dino passou. Mas é o que eu falo, a pessoa que, se for realmente só para a pessoa que tenta matar um presidente ou tenta matar um ministro, eu acho absurdo isso também. Então, beleza, dá essa pena para o pessoal aí. Não vejo problemas com isso. A questão toda é que, dependendo do palavreado, pode-se entender que alguém que, por exemplo, xingou um ministro, ou alguém que gritou alguma coisa contra um ministro, pode ser acusado de atentar contra a vida. Aí não, aí realmente é outra história. Entendi o problema? Eu acho que se a pessoa realmente, sei lá, alguém pega uma faca e enfia num presidente, ou tenta matar um presidente ou matar um ministro, eu acho que é um absurdo. A pessoa tem que ser punida mesmo. Não tem problema nenhum, não. Pode botar 40 anos de cadeia aí, não tem problema nenhum, não. Violência não resolve problema nenhum. Agora, a questão toda é essa. Conforme estiver escrito esse texto lá, pode dar a entender que, ah, teve uma briga com o ministro, a pessoa sem querer empurrou o ministro no aeroporto, ah, não, atentou contra a vida do ministro 40 anos de cadeia. Não, peraí, né? Enfim, esse aqui é o problema. Tem que ver como é que vai estar escrito a lei, e principalmente como é que o judiciário vai interpretar esse troço. Porque esse é outro problema também, né? Do jeito que está hoje o judiciário brasileiro, o pessoal já dá as penas conforme eles acham melhor, já julga tudo como eles acham melhor, então meio que lei já quase que não faz diferença no final das contas, né? Enfim, então eles estão focando muito nesse ponto aqui, mas no final das contas, o ponto que eu acho mais crítico é um outro ponto desse, entre aspas, pacote da democracia, né? Que na verdade é um pacote da ditadura, é o outro ponto que prevê pena de cadeia para quem organizar a movimentação antidemocrática. E o que é uma movimentação antidemocrática? Uma manifestação antidemocrática? Aquelas manifestações que a gente fez contra o Lula, a Dilma, pedindo impeachment deles, aquilo era antidemocrático ou não era? Porque o que eu sei que o pessoal vai dizer é que sempre vai ter um aneco, uma plaquinha lá pedindo intervenção federal, intervenção das forças armadas e coisa e tal, esse negócio parece que virou um problema mental da sociedade brasileira, um monte de idiota com essa ideia, ah, não, que intervenção militar vai resolver alguma coisa, não resolve nada, gente, violência não resolve nada. A manifestação, o importante é justamente demonstrar a força como a gente fez, e tiramos a Dilma na época, e foi pelas manifestações mesmo, o pessoal fica com essa ideia de que, ah, não, mas o Temer que quis tirar a Dilma, gente, isso aí é a forma que o PT viu a coisa, evidentemente, mas a ideia da manifestação é exatamente dar espaço para esse tipo de movimento, e deu certo, realmente conseguimos tirar a Dilma do poder com manifestação, sem violência, sem nada. O pessoal que pede intervenção militar, que pede essas besteiras, isso só atrapalha, e aí que fica a preocupação, porque quem que vai ter coragem de organizar uma manifestação como teve aquelas na Vinda Paulista, ou na Praia de Copacabana aqui? Agora, se tiver uma lei dessa com 12 anos de cadeia para a pessoa que organizar uma manifestação antidemocrática, o que é antidemocrático? Se tiver uma plaquinha lá pedindo fim do STF, é antidemocrático? Porque é o que eu falo, eu sou a favor do fim do STF, ou do AI-5 no Brasil, ou de intervenção militar no Brasil? Não, não sou a favor de nada dessas coisas. Agora, eu acho que é direito das pessoas manifestarem o que elas quiserem, se elas quiserem manifestar, por mais que eu ache uma ideia idiota, a pessoa tem o direito de manifestar. O problema todo é quando você sai disso para a ação, aí é outra história. Mas aí que tá, como é que vai ser essa pena? Como é que vai funcionar isso daí? O que é uma manifestação antidemocrática, no final das contas? Então, esse é o problema dessa história toda aqui. Isso eu acho muito mais danoso, isso daí, e é outro aspecto que é justamente a parte de ter um monte de medida cautelar, que pode ser usada, congelamento de conta, bloqueio de dinheiro, tudo pode ser feito agora antes, pela polícia, sem precisar de passar pelo juiz, sem passar... Olha, é um absurdo isso, que negócio é esse? Você vai ser perseguido antes de organizar o negócio? Ou seja, isso dá muito poder para o Estado para basicamente calar a oposição. A verdade é essa. Então, o pessoal tá focando nesse negócio de pena de 20 a 40 anos para prisão, para quem atenta contra a vida de presidentes e coisa e tal. Isso daqui é o menor dos problemas. Isso daí, por mim, não tem problema nenhum. Se for realmente atentado físico, a pessoa tentou matar um presidente, eu concordo que tem que ser uma pena dura, não tem problema não. A questão toda é essa. São esses outros artigos que eu tô muito mais preocupado. E, felizmente, o pessoal aqui tá dizendo que os líderes da Câmara prevêem dificuldades para aprovar esse projeto contra atentado. Repara como é que eles colocam aqui. Projeto contra atentado ao presidente. Cara, essa parte do atentado ao presidente é o menor dos problemas. Deixa o atentado lá, aprova esse atentado, não tem problema não. O problema são as outras coisas que estão nesse pacote da democracia aí. Eles querem trazer para esse lado porque essa discussão é uma discussão que não tem como você ganhar. Você vai dizer o quê? Ah, não, é pena muito forte para quem atenta contra o presidente. Não, o cara que atenta contra a vida de qualquer pessoa é um absurdo. O presidente também, o ministro do STF também. Atentar contra a vida de qualquer pessoa é um absurdo. Então, não tem esse negócio. Esse caso aqui é o menor dos problemas. O problema são as outras coisas que estão nesse, entre aspas, pacote da democracia aí, né? E aqui, o que o pessoal tá falando aqui, não só na Câmara, mas também entre advogados e o pessoal até da esquerda, isso tem tido muita crítica porque o pessoal tá vendo com muita razão que isso daqui pode ser usado para o outro lado também. Ou seja, imediatamente. Ah, isso impede que o pessoal da direita faça protestos contra o Lula? Provavelmente vai ser usado para isso. Nunca mais a gente vai conseguir fazer um protesto tão grande como aqueles que teve em 2015 contra a Dilma. Justamente por quê? Porque se você organizar um protesto desse, aparecer uma pessoa com uma plaquinha lá pedindo AI-5 ou uma besteira dessa qualquer, vão taxar o seu processo, o seu protesto de antidemocrático e aí pronto, né? Então, ou seja, praticamente impede isso. Mas a verdade é a seguinte, vai impedir qualquer coisa. Amanhã muda o governo, entra um governo de direita, vai ser a esquerda que vai se ferrar nessa história de não poder protestar também contra o governo, né? Enfim, muita gente tá criticando esse projeto e, de novo, tem que prestar atenção nisso. Essa questão da pena para tentar ou com o presidente, isso é o menor dos problemas. Isso daí beleza, eu acho que, ok, né? Tem que ser duro mesmo com quem tenta, se alguém tentar matar um presidente ou matar um ministro. O que não pode fazer é aplicar isso para qualquer caso. A discussão em aeroporto é atentado contra o ministro. Não, não é. Atentado é quando a pessoa quer matar o ministro, que tenta matar o ministro, né? Enfim, e outra coisa, o problema são os outros artigos, como eu falei, do protesto. Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui, né? A previsão de pena de até 40 anos passou a ser possível a partir de 2019 com a aprovação do pacote anticrime. Até então, o limite no Brasil era de 30 anos. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é o seguinte, repara que o Bolsonaro fez alguns pacotes para tentar correr atrás de corruptos e bandidos e não sei o que lá. E é o que eu falo para vocês. Esquece. Estado não resolve problema nenhum. Toda vez que você aumenta o poder do Estado de violência contra os indivíduos, você acha que o Estado vai usar esse poder para ir atrás de traficante, para ir atrás de gangster, para ir atrás de mafioso? Não. Isso vai ser usado contra você. O Bolsonaro mudou o código penal para permitir penas de 40 anos. Quem é que vai? Qual crime agora tem pena de 40 anos? É você criticar o Lula. É você tentar matar o Lula. Coisa que o vale. Para você ver como é que não tem jeito. Não é pelo Estado que você resolve as coisas. Mas, de qualquer forma, é preocupante isso daqui. Vamos torcer para não passar esse processo na Câmara, esse projeto do Lula na Câmara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e também permitimos assistir o canal sisal. se inscrever no canal, e ativerem as notícias, para todos os vídeos. E ativerem o nosso canal, E ativerem as notícias as notícias, BYR could